Galera, estamos aqui esperando, aguardando aqui o lançamento da candidatura do vereador Adam de Castro com o número 15789, a galera toda em peso aí, ó Galera, dos bastiões, é que presente! Adam de Castro, 15... Todo mundo, com o número? 15789! É show, papai, bota aqui! Show! Bastiões? Bastiões! Bastiões, todo mundo é bastiões, cuida galera, é show! Até o samadão, até os bastiões! É show, é show!